Oi, Aloares, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, a cada dia que passa, mais vítimas estão procurando, então, a Delegacia da Mulher para denunciar esse médico ginecologista, o nome dele, Nicodemo Júnior Estanislau Moraes, de 41 anos, como você disse, já passa de 50 vítimas em vários estados. Pra você ter uma noção, que a Delegacia já registrou vítimas de Anápolis, Goiânia, Abadiânia, Pirinópolis, até do estado do Pará. Ao meu lado está a delegada da DEAN, titular da DEAN de Anápolis, doutora Isabela Joy. Doutora, boa tarde pra senhora. É um caso que está chamando a atenção e que as vítimas precisam denunciar, né? Com certeza. É com a denúncia das vítimas que a gente vai conseguir, cada vez mais, comprovar que ele é um criminoso reiterado nesse crime de violação sexual mediante fraude. E não só isso. Hoje nós tivemos uma vítima que foi abusada sexualmente quando ela tinha 12 anos de idade, então ele também irá responder por estupro de vulnerável. 12 anos de idade, ele teria estuprado essa menina na época? Sim. Doutora, ele está preso preventivamente. Sim. A polícia já ouviu quantas mulheres até o momento? Até o momento nós já ouvimos 29 mulheres e temos mais de 15 a 20 mulheres pra serem ouvidas com datas marcadas até amanhã. A senhora disse que ele também tem vários CRMs nos outros estados, além de Goiás. Ele teria feito vítimas em outros estados, por exemplo? Sim. No Paraná, no Distrito Federal e no Pará, que nós temos notícias até o momento. Já está buscando informações de vítimas pra juntar tudo nesse inquérito? Sim. Tem vítimas do Pará que já entraram em contato com a gente, do Distrito Federal também, que vão registrar lá no Distrito Federal, de Goiânia, Perinópolis, Abadiânia, do Paraná, de vários estados e cidades. E os relatos das vítimas? São todos muito parecidos. As palavras que ele usava, a forma que ele usava, os atos libidinosos que ele fazia com as vítimas, são todos muito idênticos. Oloares, pois não? É justamente isso que eu queria tocar nesse assunto. Tem caso, inclusive, que ele chegou a manter relação sexual com vítima, né? Tem caso, o Oloares está perguntando, se ele chegou a ter relação sexual com a vítima. Sim, tem uma vítima que chegou a ter relação sexual consentida com ele. Que ele chegou a persuadi-la, a conversar com a forma, e ela acabou tendo relação sexual consentida com ele dentro do consultório. Ele teria obrigado a vítima, por exemplo, a tocar no órgão genital dele também? Já tem esse tipo de relato? Tem, várias vítimas. Várias vítimas relatam que ele fazia com que a vítima tocasse no órgão genital dele. E isso está totalmente de acordo contra a lei? E o que a defesa alega? O que ele alegou, doutora? A defesa alega que ele trabalha com a cientificidade que não existe nenhum crime sexual aí. Mas nós temos inúmeros relatos que comprovam que existem, sim, crimes sexuais. Doutora, ele pode ser um psicopata pela quantidade de vítimas, o jeito que ele manipulava essas vítimas dele? É bem difícil, assim, diagnosticar como um psicopata, né? Mas, assim, ele agia em série. Ele agia reiteradamente com várias vítimas, mas ele sempre escolhia vítimas novas, bonitas, vítimas, vítimas entre 20 e 30 anos. E nós temos casos até de vítimas que foram abusadas durante o parto. Nossa, que absurdo. Oi, Oloares. Eu queria que a delegada contasse pra gente de onde ele é e se ele veio parar aqui em Goiás, meio que fugindo, né? De repercussões em outros estados. Como é que ele veio parar aqui em Goiás? A senhora tem informações de como ele veio parar em Goiás, já que ele tem CRM em vários estados, se ele vem fugindo? Na verdade, ele é goiano. Só que aí ele fez faculdade no Tucantins, fez residência em Ceilândia e começou a fazer cursos especializadores em Goiânia e São Paulo. E aí ele foi tirando CRMs em outros estados e trabalhando em outros estados, mas ele é goiano. Ele tem 41 anos. Esses abusos a senhora já conseguiu identificar desde quando ele teria começado a praticar esses abusos contra as pacientes? Temos relatos desde 2013, 2014. São os relatos mais antigos que nós temos. Pois é, Oloares. Ele continua, então, ele preso preventivamente no presídio de Anápolis. As vítimas precisam denunciar, a delegada precisa ouvir para juntar todas as provas contra esse homem, então. A gente tem até as imagens dele aí para que as vítimas se identifiquem e façam a denúncia. Isso é importante, né? Com certeza, com toda certeza. É para a gente montar um arcabouço probatório para que ele responda por todos esses crimes. Mas, Leonardo, é assim, eu vou... Desculpa a minha franqueza, mas eu gosto muito da coisa bem esclarecida. Quem, de repente, era paciente dele? Onde está o limite aí que a pessoa pode considerar que foi vítima e procurar? O que caracteriza uma atuação de ato libidinoso durante uma consulta com ginecologista? Eu estou perguntando isso porque pode ter muitas pacientes que podem... Ah, ele falou que era um método científico. Tá, mas até onde era abuso, até onde era a consulta normal? Qual que era o limite disso? Como que dá para esclarecer, então, para as vítimas, quem já consultou com ele, até onde era a consulta mesmo e a partir de que ponto se tornava um ato libidinoso? Sim. Quando ele ia fazer o exame de toque, que é um exame até normal fazer em mulheres, ele fazia penetração com os dedos. Ele perguntava para a vítima se ela já tinha gozado, se ela já tinha atingido o ponto G, que ali era o ponto G dele, dela, ou às vezes ele falava que ela estava lubrificada porque estava perto dele, ou ele até pedia para que ela, ou pegava a mão dela e que ele colocasse no órgão genital dele, sem contar as perguntas que ele fazia, o que era de baixo calão contra as vítimas. Então, todos esses casos já passam para o crime de violação sexual mediante fraude. Ou seja, um médico, em hipótese nenhuma, ele pode perguntar quantas vezes tem relação sexual com um companheiro, nada disso? Não, até pode, mas ele ia muito além. Ele perguntava se ela já tinha feito o sexo anal, qual era o tamanho do órgão genital do seu marido, convidava vítimas para fazer sexo. Na hora da coleta do exame de toque, ele fazia estimulação na vítima. Então, assim, isso daí já foge de uma consulta normal e passa a ser um crime.